Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas a gente vai trazer pra você que a Polícia Militar realizou ontem à noite um espetáculo musical de fim de ano. O palco escolhido para o show foi nada mais nada menos que o nosso Teatro Amazonas. Roda pra mim. Um show regido por militares. O espetáculo alusivo ao Natal não poderia ser realizado em um palco mais apropriado, o Teatro Amazonas. Na noite desta segunda-feira, cerca de 40 crianças e jovens que participam do projeto Formando Cidadão da Polícia Militar puderam compartilhar um pouco do talento adquirido nos quartéis da Corporação em Manaus. O subtenente Soeira é quem comanda esses músicos. Já é difícil você reger uma orquestra porque precisa de muita dedicação, muita disciplina. E você tem um trabalho como esse com crianças e adolescentes que nós conhecemos, o comportamento de crianças e adolescentes é difícil. Mas nós temos a técnica da valoração da pessoa, da conscientização e a mudança de comportamento. O projeto já existe há 21 anos, tempo suficiente para mudar a vida de muita gente. É uma missão muito gratificante porque você vê o semblante dos familiares, dos meninos que estavam em uma situação muito intensa de risco e mudaram completamente o seu modo de vida e hoje são grandes garotos. Além do espetáculo musical com canções natalinas, o evento também contou com a apresentação do Présepio Vivo, composto de alunos do Colégio da Polícia Militar de Petrópolis. Mas esse show tem que continuar e você que tem interesse em participar de alguma das aulas ministradas pelos policiais fica a dica. Cada CPA, cada unidade da zona de Manaus, ela possui um núcleo e esse núcleo é coordenado pelo Coronel Yokoyama. O Coronel Yokoyama possui oficiais, possui policiais, possui praças qualificados para fazer a triagem e fazer o cadastro dos interessados nesse trabalho. Aproveite, pois o programa é gratuito e aqui há certeza de um futuro promissor. Porque talento é talento, né? 12 horas e 20 minutos, olha essa informação que eu vou trazer pra você. Vândalos queimaram um micro-ônibus no Alfredo Nascimento, em frente ao Mercadinho do Mike. O Corpo de Bombeiros chegou, fez o atendimento, apagou o fogo, mas o prejuízo foi total. Prejuízo total. Você tá vendo aí a imagem da carcaça do ônibus? Foi só o que sobrou, só sobrou uma carcaça. Ninguém sabe ainda a motivação desse ato de vandalismo, né? Mas a gente tá vendo aí que o ônibus foi completamente destruído, ninguém foi preso, quem tava dentro do... Ninguém ficou ferido também, graças a Deus, né? Obviamente. E quem tava ali dentro pode entender e explicar pra polícia a motivação desse ato criminoso que é atear fogo num ônibus, né? Com gente dentro e simplesmente achar que vai ficar por isso mesmo e não vai ficar. Então a gente tá acompanhando as imagens. Essas são as últimas informações que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. E a gente acompanha o desenrolar dessa questão pra que essas pessoas sejam identificadas. Porque nós não estamos falando só de um patrimônio que trouxe um prejuízo, que foi prejudicado, não. Nós estamos falando do risco que esse incêndio causou às pessoas que estavam ali nas redondezas. Porque esse incêndio podia ter se propagado e podia ter atingido os bens imóveis, né? Outros veículos, podia ter machucado alguém. Então atear fogo num patrimônio, em qualquer coisa que seja, não é só o caso de atear fogo. É o risco que aquele fogo traz ali naquele momento em que tá destruindo um bem ou objeto. Então as pessoas vão ser responsabilizadas. Vamos trazer a informação que tá chamando a atenção de todo mundo. A polícia prendeu um dos envolvidos na morte do doutor Armando Freitas, o Gerson, de 34 anos. Ele teria clonado a placa do veículo usado no crime. E quem vai trazer os detalhes pra gente dessa história é o Vitor Gouveia aqui na tela. Vitor? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade. Nós estamos aqui na DHS, que é a delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde foi apresentado um dos suspeitos de participação no homicídio do advogado Armando de Freitas Oliveira, que aconteceu em maio deste ano. Nós estamos aqui com o delegado Orlando Freitas, que ele vai explicar pra gente mais detalhes sobre esse caso. Delegado, explica pra gente como é que vocês chegaram na prisão desse indivíduo. É, nos autos foi identificado que esse elemento teria participação na clonagem do veículo que foi utilizado na morte do advogado. E acabamos por identificar esse indivíduo. Ele já tinha prisão decretada por esse motivo. Então, ontem, num trabalho de sigilo, né, no nosso serviço de inteligência, nós encontramos esse elemento num posto de gasolina lá na Zona Leste, já fazendo a venda de um veículo, que vamos verificar se esse veículo tem procedência ou não. Porque esse é o modus operandi dele. Ele já foi preso várias vezes, já foi preso por tráfico, já foi preso por adulteração de veículos. Então, essa é a prática dele, é de comprar e vender e adulterar, clonar placas de veículos. Tudo tem a ver com esse caso. No caso, em comento, ele coloca a participação de outro indivíduo que está preso, que já está identificado, que também usa esse mesmo modo, comprar, vender, roubar e clonar veículos. Então, tem tudo a ver. Ele coloca esse elemento no caso e, assim, mas nega que tenha participação direta no homicídio, né. Ele diz que apenas junto com ele teriam clonado esse veículo e não sabem dizer qual o destino do veículo. Mas a conclusão que nós tiramos aqui no decorrer das investigações é que ele, junto com esse que está preso, eles tramaram tudo isso, né, encontraram esse carro, clonaram esse carro e entregaram para o atirador. Falta apenas dizer qual é a motivação, quem mandou, quem executou. Eles não chegaram a comentar o nome, então, de quem executou esse crime? Não, não ainda, né. Acreditamos que isso possa ser um risco para eles pela situação apresentada. Obrigado, delegado. E olha, Márcia, nós conversamos também com um representante da OAB, que explicou para a gente o posicionamento do órgão sobre esse caso e também falou sobre a recompensa, que a recompensa de 10 mil reais pela identidade da pessoa que começou esse crime ainda continua valendo. Não é isso mesmo? O objetivo é alcançar todos os envolvidos por esse crime. Por isso, a ordem mantém ainda a recompensa e solicita a colaboração de quem obtém informações que repassem para a polícia ou para a OAB. Obrigado, Alain Jones. Essa foi a palavra do Alain Jones, o representante da OAB. Então, é isso, Márcia. O primeiro acusado suspeito da morte do advogado foi preso e as investigações devem continuar. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. O doutor Armando é pai do doutor Glenn. O doutor Glenn que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Vejam vocês só a situação que o doutor Glenn hoje se envolve. Com toda certeza deve viver um conflito interno, porque, obviamente, amava o pai. A gente viu o doutor Glenn muito desesperado no dia que o pai chegou a ser atendido ainda no hospital e pronto-socorro, no 28 de agosto. O doutor Glenn sempre era uma figura presente em rebeliões, motins, para poder garantir a segurança do preso. As primeiras informações divulgadas pela delegacia, segundo o Vitor Gouveia informou aqui para a nossa produção, é que o doutor Armando, o pai do doutor Glenn, que foi a vítima, teria cobrado um cliente que é traficante. E esse cliente, para não pagá-lo, acabou mandando matar o advogado doutor Armando. Uma outra informação também é que parece que um dos envolvidos também já foi descoberto e está preso dentro do sistema prisional por um outro crime e tem também envolvimento na morte do doutor Armando. Então a gente tem já esse que foi preso, que é o suspeito de adulterar a placa do veículo, clonar a placa do veículo. Tem o indivíduo que foi quem fez os disparos, eu vou pedir por favor a foto dele, porque tem uma recompensa de 10 mil reais para quem identificar esse indivíduo, você vai acompanhar daqui a pouco as imagens, e a polícia segue nas investigações para identificar realmente quem foi o mandante e o executor está aí, é um retrato falado. Olha, são 10 mil reais a recompensa. Quem conhece esse homem, quem sabe quem é esse homem, conhece esse homem pelos trejeitos, porque nós temos as imagens do momento em que ele atirou, que ele fez os disparos contra o doutor Armando, nós temos as imagens de circuito interno, dali do local, das redondezas. Esse homem aí é que foi identificado como o autor dos disparos, é um retrato falado, ninguém sabe identificar qual é o nome dele, e a gente tem essas informações, são 10 mil reais para quem identificar, para quem entregar à polícia o autor dos disparos que tirou a vida do doutor Armando, que supostamente teria ido cobrar um traficante, cliente dele, por causa disso o traficante matou ou matá-lo, para acabar, né? Vamos lá, 12 horas e 27 minutos, a ligação do nosso agora premiado de hoje vem lá do Gilberto Mestrinho, não diga alô, diga importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção! Alô! Importadora três elefantes, o novo conceito em maquiagem. Acertou! Acertou e levou para casa, um super kit da importadora três elefantes. Quem está falando? Marlenice. Como? Marlenice. Marlenice, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje, eu quero te conhecer, vem amanhã buscar o teu kit aqui, tá bom? Tá bom. Fala com a produção aí, que a produção vai te atender. Olha, são 12 horas e 28 minutos, vamos rapidamente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com as notícias de última hora do nosso portal Em Tempo. Roda pra mim! Pessoal, a principal causa de apreensões de menores em 2018 foi o crime de roubo, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O número de mandados cresceu 28,45% desde o ano passado, sendo cumpridos 18 mandados em Manaus. O Amazonas possui o maior número de adolescentes provisórios em unidades socioeducativas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E três dias após ser preso, o deputado estadual Saulo Viana teve suas contas reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi eleito nas últimas eleições gerais, mas não entregou os relatórios financeiros dentro do prazo. Além disso, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão temporária, acusando o parlamentar por crimes de corrupção e associação criminosa. Saulo estaria envolvido em um esquema milionário de desvio de verbas públicas da Prefeitura de Presidente Figueiredo. E a festa de Réveillon em Manaus vai juntar diversos cantores. Luan Santana, Joelma e mais de 130 artistas locais são as atrações em três shows simultâneos que irão agitar os manauenses. Quem quiser curtir o fim de ano vai poder escolher entre a Orla da Ponta Negra, o Shopping Felipe Idal ou o bairro do Educandos para ver as apresentações. A Queima de Fogos vai ocorrer na Praia da Ponta Negra durante o Show das Estrelas que se destacaram ao longo do ano. E se você quer saber sobre outras informações, acesse o entempo.com.br ou vai nas nossas redes sociais procurando o arroba portal Entempo. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Nicolas. E você que acompanhou o nosso programa da comunidade durante toda essa manhã. Amanhã tem mais, viu? Fica ligado. E muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram. Não se esqueçam de fazer suas denúncias, o nosso agora consumidor, tá bom? Faz sua reclamação que a gente procura, o Dr. Jaime resolve aí como é que vai trazer a solução para você. Um grande beijo. A gente se vê amanhã. Tchau.